Eu tenho certeza que você conhece algum pai que reclama do valor que paga de pensão alimentícia para o filho e que questiona se esse dinheiro vai realmente para a criança. Eu sou Priscila Tardem, eu sou advogada e o tema do vídeo de hoje é justamente a possibilidade de averiguar como esse dinheiro da pensão está sendo utilizado para o filho. Para você entender direitinho o que eu quero dizer, eu vou contar uma historinha breve, eu juro. Existe a possibilidade de ajuizar uma ação de prestação de contas, que é aquela em que você chama alguém que administra o patrimônio de outra pessoa, pode ser pessoa física ou jurídica, e você chama essa pessoa em juízo para que ela apresente os gastos naquela administração do patrimônio de outra pessoa. Isso é muito comum em inventário, em processo de curatela, em questões empresariais, só que a lei nunca permitiu que esse tipo de ação fosse utilizado por pais que pagam pensão. E quando eu falo pai, eu estou utilizando a referência a maior parte das famílias brasileiras, né? A gente sabe que apesar de existir muita mãe que paga pensão, o grande número ainda é dos pais que pagam pensão e os filhos ficam com as mães. Então eu vou seguir aqui esse entendimento, o raciocínio com o pai e com a mãe, senão eu me perco toda vez que eu tiver que falar pai ou mãe, genitor ou genitora, aí fica uma confusão e eu não vou nem entender o que eu estou falando. Então fica aí justificado por que eu estou falando do pai pagador de alimentos. Então vamos lá. A lei nunca permitiu que esse pai chegasse na justiça e falasse, peraí, eu quero saber como que essa mãe utiliza o dinheiro que eu pago de pensão. E aí, em 2002, quando a lei mudou, passou a constar no texto legal essa possibilidade. Então estava escrito no Código Civil, como está até hoje. Só que o que que acontece? Os juízes e os tribunais não estavam aplicando na prática aquela possibilidade. Muito porque eles entendiam que seria um subterfúgio para o pai pagador de alimentos infernizar a vida da mãe que administra os alimentos do filho. Então, muito por conta disso, as decisões vinham sempre negando aquilo que está expressamente previsto na lei. Só que o que que acontece? Houve um pai específico que entrou em 2015 com uma ação pedindo para que a ex-mulher, mãe do filho dele, esclarecesse como que ela gasta os 15 mil reais que ele paga de pensão para o filho. Só que quando ele fez o pedido para o juiz, o juiz negou. E aí foi para o tribunal, ele recorreu. E o tribunal negou também. Acabou parando no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. E recentemente saiu a decisão dizendo que pode sim pedir a prestação de contas quando há a relação de alimentos aí. E o fundamento que o STJ utilizou para poder autorizar isso aí é um que eu sempre falo muito aqui com vocês, que é o princípio do melhor interesse da criança. Ele entendeu que se há a possibilidade dessa mãe estar utilizando dinheiro de forma indevida, um dinheiro que não é dela, é do filho, então é melhor para a criança que seja possível que ela tenha que prestar contas, que ela apresente em juízo a continha de como que ela gasta o dinheiro da criança. É uma decisão que traz novidade, mas uma novidade velha que já está escrita na lei desde 2002. Mas a justiça brasileira funciona dessa forma, né? Então eu trouxe o assunto. Se você conhecer um pai que viva isso, eu sugiro que você encaminhe esse vídeo para ele, para ele tomar conhecimento, né, sobre essa possibilidade de pedir a prestação de contas. Só que aí eu faço uma ressalva e é até também um pedido. Os pais, né, e aí eu incluo as mães, os avós que pagam pensão também, eles precisam ter bom senso. Se o pai paga 500 reais para o filho, é muito pouco provável que esse dinheiro esteja sendo desviado em benefício de outra pessoa. Então, não é para sair enchendo a justiça de ações de prestação de contas para saber como que a mulher gasta aqueles 500 reais que o pai paga de pensão alimentícia. Observa que, nesse exemplo que eu dei, havia um valor realmente de vulto. A gente estava falando aí de 15 mil reais, que é o valor que o pai pagava de pensão alimentícia para o filho. Se você paga mil reais e você sabe que a escola da criança custa 400 e tem a natação, e tem o inglês, e tem o futebol, Pensa um pouquinho, não precisa entrar na justiça para pedir uma prestação de contas que vai ser facilmente demonstrada. Agora, se o valor dos alimentos for realmente de vulto, concordo. Quanto que está sendo pago? Então, vamos analisar, antes de entrar com a ação, se você como pai ou como mãe, você consegue identificar de pronto para onde vai o dinheiro da criança. Porque existem situações que realmente a criança tem um padrão de vida elevado e o pai consegue identificar que esse dinheiro está indo para a criança realmente. Se persistir dúvida sobre a real utilização do dinheiro da criança, se vai para a criança ou não, você pode procurar um advogado e avaliar a possibilidade de entrar com essa ação de prestação de contas. Se você estiver perguntando assim, para que eu quero isso? Essa ação vai demonstrar a real necessidade da criança. Se você paga 5 mil e a mãe só consegue demonstrar que tem gastos de 2 mil reais com a criança, então você tem fundamento para pedir uma revisão de alimentos para baixar esse valor da pensão. Há uma reduzida necessidade da criança. Se a criança não precisa de 5 mil, então você também não precisa pagar 5 mil. Eu espero ter esclarecido esse tema, então seja consciente e use a lei de forma consciente também. Fica a minha dica aqui para vocês, se você gostou do vídeo, por favor, dê o like e a gente se vê na próxima.